E aí galera, boa tarde. São 17 horas e 15 minutos, dia 21 de abril de 2015. Estamos aqui na Rio Bahia, próximo a Itatins, BR-116. Aqui no Nordeste, quando o sol se põe, apaga tudo, escurece. Então vamos encostar ali no posto Irapuru. Estamos rodando desde as 5 horas da manhã. Já são 5 e 30, praticamente. Vamos encostar ali, vamos já descansar, esticar as pernas. Hoje rendeu bastante a viagem, estamos com quase 700 quilômetros já rodados. Está bom por hoje. De ontem, de tarde até agora, já são 1.200 quilômetros, praticamente. De ontem até agora. Vamos encostar ali no posto. Vamos tomar um banho, jantar. Comer um caldinho de Mocotó. O sol já está se pondo. Estamos na retona aqui de Lagedo, aí, ó. Tem aquela pedrona grande daqui a pouquinho. Essa região aqui, poderia tocar até mais um pouco, sabe? Mas tem duas opções. Ou você toca até... Ou você toca até... Até poções... Ou parar por aqui, porque... Você parar ali em cima, em brejões. Já com aquara. Aí jogar ali, rapaz, não é bom não, viu? Tem históricos aí, não muito bons ali. É muita noiarada, muita pesada ali. Não gosto. Não é bom parar por ali, não. Milagres não tem lugar para parar ali, praticamente. Então... Aí se você tocar até Jiquiá, Jiquiá também. É lugar ali da Berle. É lugar de risco. Não dá para você arriscar ficar por ali. Nunca aconteceu nada comigo. Nenhum desses lugares. Mas... Já vi vários comentários. Não é lugar bom para se parar para dormir, não. Alí em Brejões, já com aquara ali em cima. Então vou... Como já estão vendo bastante a viagem. Estou um pouco cansado também. Vou parar aqui no posto Irapuro. Próximo aqui de Itatins. Deixando de ir com esse pôr no sol aí. Bacana. O Paulo está até mole lá atrás. Estou cansado que está. Ele veio assim... Excesso de velocidade. Ah, domingo. Xarope. Olha a reta aqui, ó. Não está vendo, não? Ele fez assim... O Paulo fez uma cirurgia de catarata, rapazinho. Eu acho que... Ele veio de fazer o repouso. O tampão e tal. Não. Tirou aquele tampão para mexer com... Com um negócio de cal. Eu acho que o que ele trouxe lá... Dizia ele que... Já no mesmo dia que ele fez cirurgia, foi mexer com aquele negócio. Tirou aquela porcaria daquele tampão. Não usou os remédios. Só tirei. Agora está lá ele com o olho. Dizia que parece que tem areia dentro. Ele fica coçando e... Ele fica toda hora priscando. Dizia que parece que tem um vidro dentro do olho. Falei... Vai que volta lá, né? Falou que vai. Olha o meu parceiro aí da firma que está aí atrás aí. Vai sair da empresa. Perguntei para ele. Ficou meio sem jeito de falar. Também não... Dizia que ia ficar mais super de casa. Secretária, tal coisa. Galera aí já cortando o capim para as vacas. Aqui se cresce muito rápido. Só se pôs o babal. Está tentando mudar ali para ver se fica mais claro. Mas agora que ele está em funcionamento, já não dá mais. Está aqui ainda assim. Está bem bonito aí. Aqui o vídeo ele... Ele não... Não expande a lente dele para a cor maior, né? Mas ele está... Mas o sol já está se pondo. Daqui a pouquinho expurece. O papai chegando em Milagres aí já. Está aqui em Milagres. Está aqui em Milagres. Quer ver o pôr do sol lá? Tirar um pouquinho o sítio. Quem vai... Me queimar vivo por causa disso. Vamos lá. Alaranjado. Ai, que coceira. No nariz. Ai, que coceira. Ai, meus braços estão tudo arrebentados. Fica a posição assim, ó. Dez, doze, quinze horas volando. Para você ver. O teu ombro. O que tu vê ali. Isso que é reto ainda, né? O volante é... É maciozinho. Direção hidráulica. Mas é... O caminhão. Esse caminhão. Câmbio automatizado. Ele cansa pelo fato de você não mexer nos braços. Não fazer nada, sabe? Então, o câmbio... O veículo com o câmbio aqui, você tá toda hora mexendo a perna, embreagem e tal. Isso aqui você fica totalmente estático, né? Então, ali... Ele te dá o conforto, mas esse conforto te dá o cansaço de você ter ficado estático. Assim, mexer os músculos, né? Então... Eu percebi muito isso depois que eu passei do caminhão... De câmbio. Que eu trabalhava com o Scania, o R124-360. E passei por o câmbio automatizado. Eu senti bastante essa diferença. Há uma fatiga pelo fato de você não se movimentar. Nada do corpo. Você fica estático o dia inteiro. Você fica cansado pela tensão. Mas você... Cansa pelo fato de você não ter... Não há movimentação de membros, né? Então, você fica com o ombro dolorido. É que eu também já estou cheio de problemas. Eu tenho degeneração... Degener... É... Degener... Degeneralização... Não. É degeneração das articulações. Estão fazendo tratamento aí. Estão tomando colágeno. Um monte de coisa aí. E... Não estou nesse curso aqui, não. É esse aqui mesmo. Vamos encostar aqui no curso Irapuru. Agora essa rede é HG, né? Essa HG comprou não sei o que aí. Você já comprou a Shell. Que é... Os brutos já estão tudo alinhados aí. Achar um lugarzinho bom lá para pegar Wi-Fi, né? He-he. Vê se não. Pessoal está um ladrão de Wi-Fi. É eu, o celular. Vamos encostar por aí. Está bem perto da lanchotete. Se ninguém vier embaçar aqui, está bom. Falou, galera. Até depois. Tchau, tchau.